Semana passada a Juliana começou trabalhando o vídeo do final de semana, essa semana sou eu que começo trabalhando Bem-vindos a mais um vídeo turma, olha só o Jerônimo aqui já tá quase pronto, deve inaugurar ele logo logo hein Os caras tão que tão trabalhando aqui, dá pra ver ali até a máquina trabalhando Mas vamos lá né pessoal, sexta-feira à tarde agora não é nem de noite né, normalmente a gente começa bem tarde da noite Mais horas ali dá pra ver ó, três horas da tarde, tô indo ali no ponto de envio levar uns pacotes né Eita, o que esse cara tá fazendo? Tá querendo fazer cagada será? Tomara que não né, espero passar pra fazer cagada Não, acho que não, tá carregando um negócio ali, agora eu tô com medo, espera um pouquinho Negócio chacoalhando ali né, não sei, e agora? O que eu passo? Passo? Passar rapidão, passei Então pessoal, tô indo ali no ponto de envio levar uns pacotes né, que tá aqui Tá bem parado na verdade os negócios Normalmente nos tempos normais aí eu tava embalando em torno de 25, 30 pacotes pro Mercado Livre E mais pra coleta na verdade né, da transportadora Mais 5, 10 nesse aqui que eu levo direto lá no ponto né Agora caiu bastante, tá entre 15 e 20 pacotes pra coleta Aqui ainda continua aqui uns 5 Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas tá na média de 5, caiu bastante mesmo Mas vamos lá né, vamos lá pro levar esses pacotes aqui que eu embalei Hoje eu embalei, acho que foi 17 hoje pra coleta E mais 5 aqui se não me engano E vou passar ali também na casa de embalagem pra comprar o saco bolha né Porque é assim né, você diminui as vendas, aumenta o custo, diminui o lucro e o material Digamos que seus insumos né, não é insumos na verdade Mas o material que você usa pra trabalhar como saco bolha, a embalagem tá subindo demais Vou ver quanto tá o saco bolha agora E vamos aí né, começar o final de semana trabalhando né A gente sempre termina trabalhando né Mas agora a gente tá começando trabalhando Então, peço já pra vocês, vai lá, deixa o like pra nós Se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber avisos sempre que tiver um vídeo novo né Segue a gente no Instagram também que tá aparecendo aqui E vamos lá, segue o final de semana Opa, pode ir, pode ir Quase atropela a mulher né Em vez de olhar a câmera né Nossa, aqui é sempre bagunçado turma Deixa eu me concentrar pra sair aqui Ver se alguém me dá passagem né Vamos ver A vontade é dar uma ré e aí a pessoa para na força Porque nossa, o que que custa dar uma freadinha e deixar a gente passar né Mas vamos lá pessoal, acabei de sair aqui do estacionamento do transportador Agora vou dar um pulo ali na casa de embalagem Pra comprar um saco bolha né Tirar a máscara, já tô dentro do carro Não pus a mão em nada lá tá pessoal Apenas na minha sacola, deixei lá Dizem que fazem tudo Vocês repararam que eu cortei o cabelo? Olha só Fazia tempo hein Não tem como não reparar né De tão grande que tava, tão feio Mas vamos lá, partiu casa de embalagem agora Tem que sair da casa de embalagem agora Nesse momento o vento tá forte aqui hein Ó Colou um saco bolha Vamos pra mostrar pra vocês aqui Sem cruzeiro Sem cruzeiro um rolo de saco bolha Custava até ano passado 49 Tá feio o negócio Sem pau véi, sem pau Passar um álcool em gel né Nossa, eu ganhei esse álcool em gel aqui Algum cliente que me mandou Cheiroso pra caramba É da Austin Group É da BMW Eu acho que deve ser de brinde da BMW Ai ai Então Pagava 49 Até o ano passado Até o começo do ano passado 100 reais agora É muita diferença eu acho né Sei lá E o custo de De trabalho fica muito alto né Tudo fica muito alto Pra você trabalhar né Mas A gente tem que trabalhar Não tem jeito Então tem que pagar né Usa bastante bolha Tô tentando diminuir o máximo que dá né Deixa eu ligar o carro aqui Consumo do plástico né Mas é difícil né Porque é ele que protege bem né Os produtos Mas vamos lá agora Partiu pra casa Que agora deu a vontade de tomar um café Chega essa hora Começa a tiçar a vontade de tomar um café né Vou pra casa então Essa época é tenso né Olha o sol Nossa O sol fica numa posição Que atrapalha aqui né Nossa Chega o sol bem no rosto O que você tá fazendo? Prova né Tá fazendo prova Tá fazendo prova hoje na sexta-feira Pra não atrapalhar o seu final de semana Então É Porque aí eu já fico E o que você vai fazer de especial amanhã? Live É alguma coisa né No caso Quem tiver vendo esse vídeo A gente já fez ontem É verdade E eu não vou fazer aula amanhã Não sei No sábado É isso daí Já é uma coisa boa Boa prova Obrigada Vou lá Desligar a água da piscina Antes que transborda É verdade Liguei a água aqui Que eu acabei de aspirar ela Nossa Tava um tanto de limo no fundo Aí ela tava com quase Tava quase ali Tava quase aqui no Chegando na última partilha né Então foi quase uma partilha Pra você aspirar o fundo da piscina toda Mas aqui eu joguei os produtos Aí o limo Desceu né E se aspirar Joga bastante água fora Então Tá ali repondo a água Eu não gosto de ver ela Muito baixa a água Sabe Eu queria deixar ela Com a água quase margeando né Mas aí também não Não tem porquê Deixar ela aí Vamos deixar mais um pouquinho Top não Eu subo aqui no telhado direto Sempre vim aqui Sempre acho um motivo Pra vim aqui né Quando eu não venho ver Se tá muito sujo As placas Vim ver como é que tá o boiler Como é que tá o vazamento Tudo bem que eu tô vindo aqui Pra ver a relação ao vazamento Do boiler Que ainda tá vazando né Eu fico aqui olhando Admirando A paisagem É muito top né Você vê lá no fundão Lá os condomínios Olha Olha isso É Ali também condomínio Muito top Olha só Parece mentira né Top demais Você é louco Bom Vamos descer Escondeu É ó Olha a mãe tá aparecendo Aparece ó Esse é o momento É o momento que o professor Lupin vira lobisomem O que? Professor Lupin Eu não sei quem é esse Segundo Harry Potter Como você não lembra? Ah tá Agora sim Agora eu lembrei Nossa mas É incrível como a câmera desse celular Corrige a imagem É né Deve tá parecendo que tá maior de dia né Parece Você quer ver eu vou mostrar eu pra vocês De dia a noite Nossa Né Fica muito claro né Tá vindo uma moto ali Vem Jess pra cá Vem Jess Fica mais claro do que dentro de casa parece É então Ele corrige muito Bom Estamos aqui na rua pessoal ó Adivinha o que a Jess vai fazer Number Number Two Opa Number two né Juliana O tradicional Ou mais conhecido como Churros Será que vai virar o tempo? Então parece que ia Não ia na previsão Que eu tava vendo É ia chover sábado e domingo É então E a nuvem tá cobrindo a lua ali né E tá o vento né Esse dia não tava ventando É O pessoal não vai ter ideia De como tava a lua né A Juliana tá falando que é a lua de lobisomem É tá parecendo Sabe daqueles filmes que parecem o lobisomem Tava muito assim Tipo a lua e a nuvenzinha tampando É que não dá pra ver O celular joga longe Tá muito grande a lua E cheia Vai Jess Vira o lobisomem Jess Vira o lobisomem Jess Vira o lobisomem Jess Aiu 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 Bom dia Bom sábado pra todo mundo né Hoje o sol brilhou Por falar em sol né Hoje chegou também a nossa primeira conta de luz inteira Desde quando a gente instalou a energia solar aqui em casa né Vou mostrar pra vocês aqui quanto veio A gente ainda não zerou, mas o consumo, nossa, já caiu drástica, drasticamente O consumo não, o valor de pagamento, o consumo não mudou muito Nossa média de valores aqui de conta de luz era R$750,00 por mês No último mês a gente pagou R$950,00, se não me engano, R$940,00 Algo assim, mas porque a gente teve um consumo além do normal, da média Mas a média R$750,00 por mês foi a conta que eu fiz no último ano Antes da gente instalar a energia solar Então o que eu considero é isso daí, R$750,00 E esse mês foi um mês que a gente consumiu bastante Porque a gente ligou o aquecedor do boiler praticamente todos os dias Pelo menos uma hora e meia, duas horas por dia ligado, né? Todos os dias É um mês que fez pouco sol, tá? Esse mês teve bastante dias nublado, né? Teve dias de chuva, de garoinha, assim Então foi um mês... Ah, e a posição do sol também nessa época não é exatamente a melhor Para a produção de energia solar, pelo menos aqui na nossa casa Na posição da casa, né? Você vê que é diferente a posição do sol Ele fica mais baixo para lá, né? Principalmente, eu até mostrei ontem lá A Juliana fazendo a hora lá O sol bater no rosto dela No alto verão não é assim não O sol não chega a bater lá na mesa da Juliana Porque o sol fica mais em cima, né? Mas vou mostrar aqui para vocês Está aqui na tela do celular da Juliana Olha só quanto veio R$213,00 de conta de energia Eu não entendo muito bem essas leituras Mas pelo que eu entendi Essa parte de cima ali, o R$492,00 É o que a gente consumiu da rede O que a gente consumiu da rede Se não me engano, tá? E R$286,00 É o que a gente consumiu de retorno, sabe? Que a gente injetou e consumiu de volta Não tenho certeza, tá pessoal? Posso estar enganado nessa leitura Mas me parece ser isso daí Então aqui nessa conta Talvez não entre o que a gente consome Durante o dia Que a gente já produz e consome ao mesmo tempo Então é isso daí R$213,00 Ou seja, uma redução de valor Aproximadamente R$520,00, né? É um valor muito bom Que a gente já está economizando Já estamos economizando pelo menos R$520,00, R$530,00 por mês Então só alegria, né? Então é isso daí Então vamos torcer pelo sol Mas eu vi até ontem uma matéria Falando que a gente vai entrar na fase vermelha 2 Eu acho De energia Ou seja, é a tarifa mais alta Que existe no sistema elétrico brasileiro A gente vai pagar Se não me engano é R$8,00? Não, R$6,00 Para cada 100 kW consumido por mês Então tem que economizar, né? E a gente também tem que economizar Porque essa que a gente usa de retorno Acho que a gente paga também Essa taxa Mas também é como a gente consome A rejetada a gente não consumiu nem 300 kW A gente pagaria aí a mais R$18,00 Nem isso Por mês, né? A mais de taxa essa aí Por causa da fase vermelha Mas de qualquer forma A gente já está bem feliz Bem satisfeito, né? Com o resultado E vamos esperar que esse resultado Melhore ainda mais Muito bom E você, Juliana? Ficou feliz com o resultado já da conta de luz? Sim R$213,00 Nossa, de R$750,00 para R$213,00 É muita diferença É uns R$520,00 de economia no mês, né? Deixa eu pensar aqui que eu posso gastar Faz a conta Que gastar o quê? Esse é um dinheiro A gente ainda precisa pegar dinheiro Para pagar a energia Ou não Ó Muito bom Top demais Nossa, muita diferença, né? Assim E em pouco tempo Essa segunda conta Mas eu acho que Não sei se você chegou a comentar Que esse mês Não foi um dia de muito sol Foi um mês ruim de produção, né? Um mês de alto consumo Que a gente consumiu bastante Muito, muito Porque a gente teve que ligar o boiler Todos os dias Para aquecer Porque está frio E eu não gosto do óbito lá Exatamente E além do que Ainda tem uma diferença aí, né? De que está começando ainda Na produção Eu acho que Não sei exatamente como conta Eu acho que não Não, eu acho que é o período Também do sol agora, né? O sol não está no melhor período Não, na verdade Para a posição que está Nossas placas Não, e não Eu acho que não só isso também, né? O sol, ele chega no inverno E ele está ficando mais afastado Mais afastado, é Por isso que é mais frio, né? É, sim E a posição que eu estava falando Onde que eu te mostrei Lá no escritório O sol estava batendo dentro do escritório No verão não bate dentro do escritório A tarde Não, não bate E fica mais alto, né? Não bate para lá, exatamente Então a produção vai melhorar muito E consequentemente Mais próximo da terra A incidência de raios Que é o que precisa, né? Então aí você faz um contrabalanço, né? Em mês que você produz muito Depois do verão Quando a gente pega A gente não pegou esse período ainda Aí esses valores vão ficando lá De crédito E depois quando a gente consome muito No inverno, abate Então a tendência é melhorar A tendência é zerar mesmo Não, eu acho que sim Eu acho que sim A gente só vai ficar com a taxa A gente tem pouco tempo Com esse mês Que não foi tão bom A produção, né? Por conta do sol E o consumo alto Já quase chegou no valor da taxa Então Bom demais Nossa senhora Deixa eu ver Ó pessoal A gente estava fazendo aqui O vídeo da máquina de lavar Não sei se saiu antes ou depois desse Provavelmente acho que vai sair antes E a Juliana está mostrando Minha camiseta aqui Porque Quem não viu Vai lá no meu Instagram E vê lá o rio Entra nos meus rios E vê um rio Que eu fiz Não é uma brincadeira, né? Que eu fingi que estava caindo da árvore E no final das contas Caiu Caiu de verdade, né Juliana? Nossa, está doendo a costela Nossa Eu fui fazer uma brincadeira, né? Para gravar E acabei me machucando de verdade A costela A hora que eu caí em cima do braço Fez croc Eu não sei se a costela trincou Deslocou Você foi se jogar Tipo Para desfaz É, bem baixinho Ele estava caindo Só que a rua Caiu de mau jeito Em cima do Com o braço em cima Do tovê Ela não pode ir É verdade É meu filho É veíce Fazer o quê? Tiro para sempre 100% de desconto? Você pode comprar que eu pago Isso aí pode comprar, Carol Sem problema E esse sorvete de dano ninho Será que é bom? Vamos experimentar aqui agora Pela primeira vez Eu nunca comi sorvete de dano ninho Nem Já congelei Hum, o cheiro é bom, hein? Eu já congelei dano ninho É, e mesmo? Tem cheiro de dano ninho mesmo? Tem Hum É bom? É dano ninho Sério? Congelado? Gosto dano ninho congelado mesmo Claro que não é a mesma coisa Que o dano ninho Que o dano ninho é mais cremoso Mas ele tem o mesmo sabor Ah, lembra aqueles Que vinha os dano ninho De palitinho assim, né? De palitinho, né? A Carol gostava, né? Era bom E aí? É bom, né? Gostoso mesmo Vamos comer, então Deixa eu ir Esse aqui é o meu Pode guardar aquele ali, Juliana A gente tá aqui comendo O nosso dano ninho Que na verdade não é dano ninho É chambinho, né, Juliana? A gente é o concorrente A gente falou errado É tipo um bombinho, né? Você compra uma solã E fala, eu comprei um bombinho Pega um bombinho pra mim Aí você vai lá e pega uma solã, né? Você vai lá e compra um sabão em pó Da, sei lá, de que marca lá E fala que comprou omo É Mas é chambinho, viu? É, isso é chambinho Coraçãozinho da Nestlé Até que enfim Tá cuidando do meu canto? É, esse aqui é o seu trabalho, né? Olha só Olha a sujeira Você sabe o que é isso daí? Sujeira Vestígio de serviço Né? De alguém que trabalha Aham, eu chamo de sujeira Também vai Pode ser considerado também, né, Juliana? Aham Mas não é, isso daí é sinal de produção, Juliana É, né? Né? Então E aí? Domingão Nublado, né? Mas tá gostoso Tá gostoso, né, o clima, né? Tá Não tá nem frio, nem calorzão Não, tá gostoso Agora tô com calor Tá de blusa, mas tô com calor Meio abafado Da hora Bom, vamos lá, domingo Vamos lá, domingo Vamos lá, turma Domingo hoje Quase na hora do almoço, na verdade, né? A gente não acordou muito tarde Mas como a gente foi fazer as coisas Juliana foi no mercado Fazer outras coisas Acabou que agora, só agora Que eu peguei o celular aqui Vou mostrar um negócio pra vocês aqui Olha só que legal Esse suportezinho de celular aqui Que a gente comprou no Mercado Livre Meu, muito legal Gostei pra caramba A gente até mostrou na live que a gente fez Ó Você tá aqui com ele, ó Esse aqui é o nome dele, tá? Eu sei que pra quem for perguntar Ó, suporte genial Procura no Mercado Livre lá Que você não achar Esses pezinhos de borracha Foi eu que colei Eu colei com um Super Bonder mesmo Isso aqui são Anéis de borracha De bico injetor de carro Pra vocês terem uma ideia Que eu tenho aqui novo, né? Então eu colei aqui pra ele não escorregar Como ele é de plástico Então aqui na mesa lisa Ele vai escorregar Então com o coringa Ele ficou mais firme, ó Então se vocês quiserem também Vocês podem colar um plástico Aí eu vou comprar um kitzinho É borrachinha de silicone Qualquer coisa, né? Mas olha só Ele tem quatro opções de você De inclinação, ó Aqui Menos inclinado Deixa eu ir mostrando pra vocês Aí vocês Coloca ele na segunda No segundo que é esse aqui Ele já inclina um pouquinho mais Aí no terceiro Esse aqui que é o terceiro, ó Esse aqui que é o terceiro, ó Tá vendo? Já fica mais inclinado Eu acho que o mais inclinado De todos é esse aqui Deixa eu ver se é isso mesmo É esses dois aqui É bem parecido Mas eu acho que o mais inclinado É esse daqui, parece, ó Acho que é esse aqui mesmo Não, é o último aqui mesmo, ó É esse aqui, ó Esse é o mais inclinado Nossa, que legal Eu acho que fica muito inclinado, né? Mas eu acho que o legal É deixar ele aqui nesse segundo, ó Aí aqui, ó Opa, até apertei aqui no negócio Ó Meu, top demais Você deixar o celular pra trabalhar assim Às vezes tem Fazer uma live Ou fazer uma postagem no No Instagram aqui, por exemplo Você vem aqui, ó Presta atenção Olha lá Vamos virar a câmera Pra você ver eu aqui Fazer uma postagem aqui No Instagram da Juliana Não é melhor não, né? Bem legal mesmo, né? Esse suportezinho aqui Compramos quatro, né? Deixar dois aqui no escritório E um no quarto da Carolina E um no meu quarto Da hora, legal Tá aí Vamos lá Domingão Daqui a pouco É hora do almoço Não sei o que a Juliana vai fazer Eu não perguntei pra ela ainda Olha eu ali Top Vai cair Ó Eu tô vendo Caiu Falei que você ia cair Deixa eu ver Pera aí Se não tem nenhum risquinho aqui Vamos ver Sorte que não tem, hein? Se não Já ia arrancar umas unhas aí, hein? É muito difícil, né? Ficou até uma marquinha Ah não, é superficial Se ela é mancha Caiu Caiu Eu tava filmando ela na hora Ela caiu Caramba, Emílio Todo mundo vai ver Sua queda Né? Até a Jess tá rindo de você É melhor Né, Jess? Tira o sarro dela Falei Ih, vou É bom que a senhora Quem sabe ela desiste De subir no carro, né? É porque tá quentinho É Ela tava deitada ali Aqui, mó macio, né? É Eu cheguei com o carro Ela foi lá Deitar ali Que tava quentinho É porque ainda tá quentinho, né? Vou dar uma olhadinha aqui depois Ver se ela não deixou Nenhuma marquinha Mas parece que não É que agora ela tentou Pôr a unha Que eu escutei o barulho Né? Então Às vezes de tentar Pôr a unha Eu vi Mas é difícil, Juliana Tem que ser muito forte É O verniz é muito forte E ainda Dizem que o verniz desse carro Não é o melhor que tem, viu? Da Honda Sério? O verniz da Honda Não é o melhor que tem É o verniz É o verniz mais fraco Olha Mas Ah, mas ainda assim É diferente Pelo menos era, né? Não sei se agora Acho que ele fica pra o tempo, né? É, pode ser De ficar muito no sol Essas coisas, né? Eu não sei, né? Eu tô chocando só Mas tá bom Não riscou, não É Ô, Juliana Você sabe que vai ter uns fiscais Do YouTube aí Que vai falar Nossa, você deixou o gato cair? Ah, nossa Como que esse gato Não soubesse se virar, né? Ai, não Mas sabe o que eu acho Que isso aí Pra mim Isso aí é muito Muita falta do que fazer, né? Como é que fala? Como é que o negócio fala? Falta de pegar uma pia cheia de louça? Terapia Falta de terapia cheia de louça, né? É Nossa, como tem fiscal no YouTube, né? Tem Da vida alheia Nossa, a gente fica vendo Não só nosso, né? No geral Tem todo mundo, né? Todo mundo Todo pessoal que faz vídeo pro YouTube Tem gente Nossa, meu Nossa, mano Não sei É Ó, é legal acompanhar a pessoa Eu acho que assim A pessoa que faz Esses tipos de comentários Já Elas não estão preocupadas Com a coisa, né? O bicho Ou com a coisa da pessoa Que aconteceu Não, eles estão mais preocupados Em querer se aparecer Tipo, dar uma lacrada, né? É É sempre assim, né? A senhorita quer parar a pôr? Do YouTube Que falou assim Que não Não concordava com a gente Em deixar ela arranhar a cadeira Sem fazer nada Que se fosse ela Já dava umas chineladas Não, já se viu, né? Não, fazer o que? Não, fazer o que? Na verdade O que a gente faz A gente deveria ter feito Mas nesse caso A gente não fez Porque Quando a gente comprou O jogo de mesa e cadeira A gente não tinha A milha ainda Ela não tinha surgido E você quer parar, por favor? As manias Ainda não estavam na nossa vida Não Ela A gente deveria ter comprado O Do tecido Do sofá Que é o que a gente faz Que é o material Que não estraga Se arranhar Como é que é o nome? Suede Suede, né? Que é anti Unhas de gato Esse daqui é um tecido comum Mas como a Juliana falou Quando a gente comprou Esse jogo de mesa e cadeira A gente ainda Não tinha caído Um meteorito No nosso telhado É, então Porque na época A gente já teve gatos E nossos outros tecidos Da outra cadeira Era mais resistente Só que assim A gente até pretendia Ter gato Mas não tão cedo Então a gente nem pensou Nesse detalhe Na verdade Quando comprou a cadeira Porque você tava sem gato Né? O sofá Esse a gente já comprou Tanto esse Quanto lá de cima O sofá cama A gente já comprou Pensando nisso Mesmo porque o nosso sofá Anterior Já era do esse material Porque na época A gente tinha as gatas Né? As outras gatas Então a gente já tinha Esse pensamento Mas só que agora Quando a gente for trocar Assim A gente compra Já o sofá É, olha só A gente tenta, né? Fazer o que? Não deixar mais Mas não tem jeito Mas não tem jeito É uma pena mesmo É uma pena Bom, acabamos de almoçar aqui, né? Tá cheia, Carol? Coca-Cola, né? Não pode A gente tava falando Dos fiscais do YouTube Os fiscais vão Te acusar Falar que você tá tomando Coca-Cola Que faz mal Ó, acabamos de almoçar aqui, tá, pessoal? Rôs Com carne seca E linguiça calabresa Muito bom, hein? Essa mistura Que a Juliana faz Mas olha só Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha o vento Nossa Olha lá Olha isso Será que vai vir com tudo? Os passarinhos tão correndo aqui É, não sei não, hein, Juliana? Eu acho que vai vir com tudo Dessa vez, hein? Não tenho medo É, o problema é que aqui Quando fica muito tempo Sem chover Quando vem, né? Vem com força Arrotei Tá vendo? Não pode Não pode! Tá? Na cara dos outros Não pode Vamos Nos preparar aqui Porque se vir Vai vir com força Tá em cima de novo, né? Querendo cair, né? Acabou que ficou só na ameaça A chuva, né? Não choveu Mas choveu aqui próximo Caiu um gelo aí Na onde a gente tava Gravando aquela chacra lá Você tá com o seu celular aí? Tô Mostra aí Na página que mostrou aqui Ver isso O tamanho das predas Aqui, ó No Vale das Laranjeiras É lá onde a gente gravou a chacra O condomínio lá Aqui E a outra aqui Cadê? Aí Aqui é outro bairro Não sei Esse aqui é Bairro Videiras E o engraçado Mas é pra aqueles lados Eu acho que esse bairro Videiras É mais pra cima ainda Aquela vez que a gente foi Pra aquela parte da Azul Ah, é verdade Lá pra cima A gente gravou Naquele lugar bonito lá Caramba, meu Agora já são 5 horas da tarde E aqui só ficou na ameaça mesmo Só Mas choveu aqui né A tuba, né Choveu, é Aqui em casa não E aqui tá rolando um Cookies É isso? Cadê os meus cookies? Então vamos finalizar esse vídeo aqui Pra nós comer o cookies depois? Aham Né? É, porque senão vai todo mundo Querer comer nosso cookies É Olha Sem interpretar errado, hein É Pessoal, então espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo De passado, mais um final de semana Com a gente Em casa, com a gente, né É Dessa vez que foi só em casa Acho que foi, né Acho que só Acho que foi só em casa, né Não, teve Começou comigo saindo Acho que foi só em casa Foi praticamente só em casa Então já vai lá Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra você ter me avisado sempre Que tiver vídeo novo, né E É, segue a gente no Instagram também Isso aí, tá aparecendo aí Na sua telinha Até o próximo vídeo e Tchau, tchau 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 Tchau